Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu E hoje vou trazendo uma notícia pra vocês aqui que tá rolando um boato aí pela internet Em alguns sites, né, como o TecTudo, principalmente Informando aí que o Procon da Paraíba estuda proibir Pokémon GO no Brasil, galera Bom, eles informam, eu entrei aqui, ainda não saiu no G1 e nem na Gazeta do Povo, etc Mas, o que que acontece? O pessoal do Procon, né, em uma entrevista com o Jornal da Paraíba Com o secretário lá, o Tarcio Nóbrega e tal Ele falou que ele tá preocupado com os efeitos negativos do jogo Que vem acontecendo mortes, assaltos, acidentes E estão querendo estudar isso pra conscientizar as pessoas, né Alegando que se o WhatsApp já foi proibido ou bloqueado no Brasil Porque vazou fotos lá da filha do juiz, etc Eles acabaram bloqueando e todo mundo acabou usando o VPN Então não adiantou de porra nenhuma bloquear o jogo aqui, etc Bom, o que que eu tenho pra dizer sobre essa notícia? Primeiro que ela tá errada, né, num país que a gente é livre Né, pra viver e pra fazer o que quiser Cada um faz a sua escolha, se a pessoa vai lá e morre e é assaltada, etc Lembrando que também a Nintendo e a Niantic, no termos de uso Eles não se responsabilizam se você morrer, se você sofrer acidente Nos termos do contrato tá bem claro isso E eles também vão usar suas informações de conta Como eles bem entender, se precisar aí divulgar pra outras empresas Né, afim, digamos, de você ser um ladrão, um bandido Um terrorista que tá julgando Pokémon GO Então, sua localização, eles vão saber se eles precisarem fazer alguma investigação Com os órgãos públicos da polícia Sobre isso, talvez seja um troll aí do cedido não salvo Isso não tá descartado Tudo que tem notícia, que abafa, não sei o que Eu falo, cara, se não for coisa do cedido não salvo Mas eu já deixo isso bem avisado Ok? O que que acontece? Eu acho que o pessoal ali da Paraíba Deveria estar preocupado em aumentar o policiamento Né, e não retirar o Pokémon GO do ar Também acho que o pessoal Deveria colocar a culpa nos bandidos, nos ladrões E não nos jogadores de Pokémon GO Também acredito que o pessoal ali Que tá proibindo, da Paraíba lá, o Procon Deveria prestar atenção Né, também E melhorar os seus recursos Né, com câmeras Com melhores tecnologias Fazer uma limpa nos ladrões lá E matar todos os ladrões, né Os bandidos Porque assim Quem que é o culpado? É o ladrão que assalta Não é o jogador que sai com o celular na rua, cara Ah, mas isso, claro A gente pode pensar, né Que é burro isso Ah, mas ele facilitou A ostentação, etc Então agora eu não posso comprar um carro Sair na rua Porque você é assaltado Criminalidade Sempre existe Então, o que que a pessoa precisa fazer? Precisa fazer um boletim de ocorrência E registrar que aquela região ali É uma região mais perigosa Independente se a pessoa está lá com o celular ou não É claro que vai chamar mais atenção Isso é óbvio Que uma pessoa com o celular na mão Com falta de atenção e distraída Vai chamar mais atenção do ladrão Isso é básico Da lei natural das coisas Se você está distraído na rua E uma pessoa tem uma índole E é ladrão Ela vai roubar uma pessoa Que está distraída na rua Entendeu? Ela vai olhar aquela pessoa magrinha ali E falar Ah, opa, o celular está fácil Pronto, roubou Né? Entendeu? Isso pode acontecer em qualquer lugar Que tenha acúmulo de pessoas E as pessoas começarem a fazer arrastão No Rio de Janeiro Porque é fácil de roubar O celular Então, com isso Talvez A Nintendo Veria e aceitaria Fazer o jogo Para as pessoas ficarem em casa Jogando de casa O que eu acho muito improvável Já que o jogo foi criado Para fora Mas o que eu quero dizer nesse vídeo? Que a culpa é do ladrão Então, se o Procon está achando ruim Ou se aumentou A taxa de criminalidade Para as pessoas que saem na rua Distraídas com seus equipamentos Cara Na boa Paciência Aumenta o policiamento Aumenta a câmera Aumenta a segurança das pessoas Agora as pessoas têm que ficar em casa Presas em casa Porque não podem sair para a rua Entendeu? Elas podiam estar jogando futebol na rua Ah, mas daí o ladrão não ia lá Sequestrar ninguém Porque é uma bola de futebol É coisa que não vale dinheiro Eles querem o celular Ué Né Tipo, você vai me usar isso Como termo, cara É sério mesmo? Que vocês vão usar isso Como desculpa Né A gente não vai aumentar o policiamento Porque as pessoas têm que ficar em casa Elas não podem usar tecnologia Porque o jogo é Do demônio Cara, não faz o menor sentido Eu não concordo Entendeu? Então, essa é minha Minha deixa aqui do vídeo Que eu espero que isso não aconteça Se o pessoal usar a VPN Para acessar aí Pokémon GO no Brasil É Vai ser banido Né As contas E tudo mais Infelizmente A Nintendo Não vai olhar Para cá Nesse sentido Porque aumentou A taxa de criminalidade Vocês que aumentem A segurança Da cidade de vocês Aí na Paraíba Entendeu? Como acontece aqui em Curitiba Se alguém vir roubar A gente mata, cara Mata o ladrão E já era, entendeu? Já vi muita gente aqui Muito ladrão De galinha O que é complicado É que geralmente São ladrões Que não são Da cidade Que vem assaltar Aqui em Curitiba Ladrão conhecido Não rouba em casa Como dizem A lenda É Geralmente É ladrão de Rio de Janeiro De São Paulo Do Rio Grande do Sul Que vem roubar aqui Né? Em vez da pessoa pegar Uma motinha roubada De outro estado E vir tentar É Fazer As pessoas Viajar E virar um empreendedor Não O cara prefere Ir para o mundo Do crime de vez Né? Roubando ali Os celulares De contrapartida Seria notável Isso ver Porque já teve Dois casos De pessoas Levando tiro na cabeça Porque elas não vão Entregar o celular Com o Pokémon GO Né? Diferente também Daquelas pessoas Que ficam no WhatsApp Só que sim Por que que o WhatsApp E o Facebook Né? Que sempre rola Aquela imagem É Do Pokémon Né? Comparando Com É O Pokémon GO Né? E É Levando Ou ele Em cima Do De um rapaz No celular E daí virou meme Isso Né? Porque o que que acontece Quando você está usando O Pokémon GO Você está num mundo virtual Que não tem interação humana Dentro do jogo Já o WhatsApp Né? Já o WhatsApp Ele simplesmente É Está É Interagindo com outra pessoa Seja mandando nudes Seja fazendo putaria Então por que que o WhatsApp O Facebook Outros aplicativos De social media Né? Tem um maior Entre essas Vamos dizer assim Poder Em cima Das pessoas Agora eu não estou Com o meme Aqui fácil Para mostrar Para vocês Né? Mas Simplesmente É por conta disso Porque É um jogo virtual A pessoa fica só no jogo Se distrai E etc A pessoa no WhatsApp Ela está interagindo Com outra pessoa E etc Está mostrando o que Mas isso também Mas isso também Não é desculpa Então aí o pessoal Da Paraíba De todos os estados Aumentem o policiamento Na rua Né? Porque Qualquer um pode ser Assaltado E roubado E furtado Então era isso Se você gostou do vídeo Se curte Se compartilha Essa ideia aí Eu vou só tentar É... Achar aqui Né? O... Esse daí Do Pikachu montado No pescoço Sei lá como é que Eu vou achar aqui Né? Porque Cara Eu acho que assim Tem a febre E não vai durar Sei lá cara Seis meses Essa febre Aí o pessoal Vai dar Uma quebrada Seja Por bem Seja por mal Etc Etc Agora eu não vou ter Mas acredito Que vocês saibam De qual meme Que eu estou Falando aí Que o Pikachu Tá montado Né? No pescoço De alguém jogando Assim Então Enfim Beleza? Então era isso Se você gostou do vídeo Você curte Você compartilha E... Provavelmente Se você for usar Alguma VPN Alguma coisa assim Pra jogar por fora E tanto no Brasil Cara Eu acho que vai Dar ban Em muitas contas Então Se bloqueou Vai ser Né? Paciência Certo? Então obrigado Não achei o meme aqui Infelizmente Não achei aqui Um mountain Player Meme Que eu gostaria Muito de mostrar Pra vocês Cara Essa fotinha aqui Mas não vou achar É Aqui não vai ter Mesmo Mas era bem Complicado Sabe? Tipo Pessoal fazendo Tirando sarro E etc Porque também Daqui um ano Daqui seis anos Cara Provavelmente Vai ter É... Pessoa criticando Quem joga Pokémon GO E etc Beleza? Então esse era o vídeo O vídeo Não tão grande aí Mas eu achei aí Muita sacanagem Provavelmente Vai ter uma revolta Em vez do pessoal A culpa do estado Do jogador Do game Cara A culpa É de um estado Que não tem segurança Certo? Porque agora Você não pode andar Com teu celular na rua Que se é assaltado É óbvio Que você tem que tomar cuidado Mas fazer o que? Bom galera Eu vou nessa Até o próximo vídeo E falou Tchau